Você aí que achou que Ghost Recon Breakpoint já tinha se livrado das polêmicas, olha aí chegando mais uma fresquinha aí pra você, agora tem gente aí querendo que o jogo seja removido do cânone de Ghost Recon, vem comigo que eu vou te explicar direitinho o que é que tá acontecendo e se a história do Breakpoint pode mesmo deixar de ser oficial aí dentro da franquia, beleza? Vamos lá. Ok, beleza guerreiros, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Roth e hoje é dia de trazer pra vocês aqui algo que tem aparecido nos fóruns de Ghost Recon, não é exatamente uma novidade, mas tem ganhado um pouco mais de força ultimamente, beleza? Então vamos falar um pouco aí sobre isso. Mas antes, você que é um guerreiro novato por aqui, peço que já se inscreva no canal se você curte jogos de tiro, principalmente jogos de tiro tático, esse aqui é o local exato pra você estar, beleza? Então se inscreve aí, ativa o sininho e vamo que vamo. Boa, 06. Padrão, pra vir atirando com o meu fuzil fica fácil, né? Então senhores, quem foi que disse que Ghost Recon tava morto, hein? Tá não, hein? Deixa eu contextualizar aqui pra vocês o que é que tá acontecendo nessa situação toda, porque desde que o Breakpoint foi lançado, que existe uma parte da comunidade que odeia a história principal do jogo, mas é uma coisa assim descomunal, os caras realmente odeiam com todas as forças. E é importante lembrar que a história do Breakpoint, ela realmente não é nenhuma obra-prima, né? Ela é bem fraquinha mesmo. Só que querer que o jogo deixe de ser oficial por isso é complicado. A gente sabe que o Breakpoint passou por uma onda enorme de hate, o pessoal basicamente reclamava de tudo nesse jogo, e às vezes a impressão que dá é que o pessoal fica meio que cavando alguma coisa nova pra poder pegar no pé do Breakpoint. Mas, enfim, o que importa é que não existe um real movimento pedindo isso, beleza? É importante deixar isso claro aqui. São algumas pessoas que começaram a espalhar essa possibilidade aí e tal, e é aquela coisa, uma pessoa vai lá e posta, outra vai lá e curte, outra vai lá e compartilha, e assim vai encontrando outras pessoas que simpatizam com a ideia, e o negócio pode ir crescendo aos poucos. A gente sabe que uma ideia negativa, ela acaba sendo mais forte do que uma ideia positiva. As pessoas, curiosamente, elas se engajam mais com ideias negativas, né? O cara que gosta de alguma coisa, ele só gosta e fica pra ele e tal, ele acha maneiro, de repente ele pode até comentar na publicação ou no vídeo. O cara que não gosta de uma coisa, ele vai lá, comenta, ele compartilha, ele mostra pras pessoas, ele enche o saco, ele fica em cima, ele realmente se engaja e traz outras pessoas. Então, assim, cada pessoa que não gosta de uma coisa é como se ela valesse por 10, porque ela realmente passa a trabalhar pra poder derrubar aquilo. É um negócio impressionante. Mas aí, acho que uma pergunta que vai ser muito recorrente aqui nesse vídeo, por exemplo, é a seguinte, é possível que isso aconteça? E a resposta é sim, é possível. Realmente é possível que isso aconteça, até porque a franquia é de propriedade da Ubisoft. Então, se de repente eles acharem que vale a pena fazer isso, eles podem criar o próximo jogo, no caso, anulando o que aconteceu com o Breakpoint. Então, isso sim, é uma possibilidade. Agora, se eu acho que isso vai acontecer, sinceramente, eu acho bem difícil que aconteça. E, na verdade, eu nem gostaria que isso acontecesse também. Eu acho que, por mais que a história seja fraca, ela avança em várias questões aí, como o desenrolar da história da equipe do Nômade, por exemplo. A morte do Weaver, tem a história do Midas, tem a história do Holt ali. Tem vários outros detalhes que, se deixassem de ser cânone, eu acho que atrapalharia mais do que ajudaria. A gente teria que voltar muito pra poder explicar várias coisas que aconteceram ali. Ah, isso não aconteceu, tal, esse jogo foi anulado, esse tipo de coisa ia criar uma grande confusão. Então, eu acho que não, que não seria uma boa coisa se isso acontecesse. Eu já trouxe aqui várias boas ideias da comunidade de Ghost Recon, mas essa definitivamente não é uma dessas boas ideias. É uma ideia bem merda, na verdade. Minha opinião, ok? Se vocês concordam aí, beleza. Respeito, mas eu acho totalmente sem noção, sinceramente. Porque assim, o Ghost Recon Breakpoint, ele é um jogo com uma história fraca, como vários outros jogos que tem por aí. Então, eu acho desnecessário fazer isso, né? E aí eu volto a afirmar aqui, um novo jogo com alguns flashbacks pontuais ali, eles poderiam resolver alguns desses problemas de roteiro que as pessoas tanto batem em cima e que as pessoas ficaram indignadas e tal. Eu nem vou falar aqui sobre a questão do evento do Exterminador, que envolveu até viagem no tempo. Os caras foram longe, sinceramente. Colocar viagem no tempo dentro de Ghost Recon foi tenso. Mas enfim, esses pontos aí da história, eu acho melhor que a gente esqueça mesmo, né? Deixa assim de canto. Só que tem outros pontos na história que eu acho que dá pra utilizar, como o próprio convite do Sam Fisher ao Nomad pra poder se tornar um Splinter Cell. Eu dei outros exemplos agora, como a questão da morte do Weaver e tal. O próprio desfecho que tem ali entre o Nomad e o Walker. Eu acho que são coisas que dá sim pra reaproveitar. Lembrando que essa não é a primeira equipe que o Nomad perde. O Nomad também perdeu uma equipe no Dark Waters. E aí, como vai se desenrolar tudo isso, o futuro da franquia? Isso aí vai depender muito do posicionamento do próximo jogo. O período que ele vai se passar, se ele vai se passar antes ou depois do Breakpoint. Eu já falei, inclusive, sobre isso em outros vídeos. Tem também a questão de se o Nomad vai voltar, né? O Nomad foi um personagem que fez muito sucesso dentro da franquia. Ele ganhou tanta notoriedade, o pessoal gostou tanto dele, que tem gente que coloca o Nomad no mesmo patamar ali do Scott Mitchell. Eu ainda acho o Scott Mitchell bem acima do Nomad. Mas é inegável que o Nomad realmente ganhou, assim, a atenção do pessoal. Até por fazer parte da história recente da franquia, né? Dos jogos que foram mais jogados e tudo mais. Então, eu acho que faz sentido que o pessoal goste tanto dele. Mas o Scott Mitchell ainda é o cara da franquia. Tá na franquia desde o segundo jogo. Então, assim, não tem como tirar toda a história do Scott Mitchell dentro dessa série. Mas reconheço, sim, que o Nomad é um excelente personagem. Então, é isso, né? Dito tudo isso, eu acho uma grande maluquice esse negócio de deixar o Breakpoint de fora da franquia, né? Deixar a história dele, deixar de ser oficial e tal. Sei lá, eu acho tudo isso uma grande maluquice. Então, deixa aí ele onde tá e foca no próximo, beleza? Pode ter certeza que se o próximo for um bom jogo, ninguém mais vai lembrar das maluquices do Breakpoint aí. Dos drones do Skell, das armas laser, do Projeto Titã, das viagens no tempo, enfim. Fizeram um monte de cagada, é verdade. Mas, basta fazer o próximo jogo aí dentro dos conformes, dentro do que todo mundo imagina que deva ser um Ghost Recon. Que automaticamente todo mundo vai deixar tudo isso de lado e vai focar no próximo jogo, beleza? Então, é isso aí. Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. E até a próxima.